Bom dia! Hoje é sexta-feira, 4 de agosto, sextou! E começa agora o seu Tudo de Bom. Hoje eu separei umas matérias bem bacanas pra gente poder assistir aqui, juntinhos. Ó, e tô esperando o seu recadinho lá no nosso Instagram, viu? Arroba TudoDeBom, underline AL. E pra começar muito bem essa sexta-feira, você sabia que tem uma galera que está indo para a academia usando cinta? Pois é, vamos conferir essa matéria pra saber se pode ou não usar cinta pra fazer exercícios. Usada desde a primeira metade do século XVI, o item que já teve as mais variadas formas e tamanhos continua gerando polêmica. Será que a cinta, de fato, afina a cintura? Alane é modelo e tem uma atenção especial com o corpo. Desde a segunda gestação, ela optou por usar o acessório. Antigamente eu usava mais em casa, no meu período de descanso, né? Aquelas seis horas diárias, mas de um tempo pra cá isso tem sido mais frequente. A cinta fica pelo menos oito horas por dia na cintura da modelo. Na academia, então, é que elas não se separam. Ah, ela é minha amiga íntima, né? Tipo, é eu e ela toda hora. De manhã eu já coloco ela, fico um bom tempo, umas seis horas. Depois tiro, fico sem à noite. Quando eu chego em casa, eu coloco as pernas pra cima, coloco a cinta também. Na academia eu trago ela, então ela é minha melhor amiga hoje. A proprietária desta loja, que vende os acessórios, diz que depois da popularidade do produto, muita gente vem se interessando, sem ao menos saber se deve ou pode usar. A cinta, ela é projetada pra fazer o corpo da mulher. Então, quando você coloca a cinta e você passa oito horas por dia, todos os dias, com certeza, com o tempo, você vai ter sua cintura mais fina, né? Você vai ter uma postura melhor. Assim como a Alane, outros clientes procuram a cinta para usar nas academias, enquanto fazem os exercícios. As pessoas que estão malhando hoje, elas só querem malhar com a cinta. Isso aí tá na mídia, né? O pessoal tá procurando muito. Esta cirurgiã plástica fala dos riscos que o acessório pode trazer, se não usado de forma adequada. Ela diz que no caso do uso nas atividades físicas, é ideal que o produto tenha sido prescrito por um profissional. As cintas, elas não são coisas ruins quando elas são bem indicadas por um profissional. Tem certas situações médicas que o paciente realmente vai ser beneficiado pela cinta, pode ter indicação de um fisioterapeuta, de um educador físico, mas o uso sem orientação do profissional pode ser prejudicial. E cinta não emagrece ninguém. O que emagrece é uma restrição alimentar, né? Uma dieta bem orientada pelo nutricionista e a atividade física orientada. Isso já foi comprovado que a cinta aliada à boa alimentação e atividades físicas, ela ajuda sim a reduzir medidas, né? Porque ela faz uma compressão na tua cintura, ela aprende tanto. Tem hora que você fica sem ar, né? E aí, galera? Você acha que pode ou não? Eu fiquei meio em dúvida sim, mas sempre tem que tomar cuidado com a nossa saúde, tá bom? Não tem idade para fazer exercício? O pessoal da terceira idade pode e deve se exercitar. Continuando nessa matériazinha aí sobre saúde e exercícios, vamos conferir o pessoal da terceira idade? Dona Elizabeth começou a se exercitar por causa de umas dormências que foram chegando com a idade. Ela começou com a musculação. Isso há 15 anos, hein? E de lá pra cá, ela nunca mais parou. Assim que começou a menopausa, eu comecei a me sentir mal, comecei a dormência. Um dia passando na frente da academia, eu gostei. Minha filha entrou pra experimentar, ela gostou. Falei assim, então eu vou. E daí eu nunca mais saí. A paixão pelos exercícios apareceu rápido. Hoje em dia, ela prefere os aeróbicos em grupo, que são mais divertidos. E os resultados desse investimento, ela colhe todos os dias. Já fiz trampolim, já fiz estepe. E hoje em dia eu faço local, faço spin, e faço zumba, e faço fit dance. E parei de fazer corrida de rua por causa dos meus joelhos. Especialistas garantem que o fortalecimento muscular pode significar muito na vida de um idoso. Além de evitar as indesejáveis quedas provocadas pela perda de massa magra e ganho de gordura, que vem com a idade mesmo, tem a questão da independência. Melhora o condicionamento físico, existe uma melhora da capacidade respiratória desse idoso. Então trabalha também a respiração, trabalha a coordenação motora, melhora o equilíbrio, melhora de dores articulares, que também é bem comum no processo do envelhecimento. Mas atenção, se você já está entrando pra melhor idade e se empolgou com a disposição da dona Elisabete, aqui vai um alerta. Nada de sair por aí fazendo exercícios antes de passar no consultório médico. Existe uma equipe multidisciplinar que ajuda a encaminhar esse idoso pra atividade física, mas principalmente com a liberação médica ele pode fazer. Se não existe nenhuma contraindicação, é importante que ele faça essa atividade física. Fazer todos esses exercícios durante todos esses anos, eu acho que eu tenho mais qualidade de vida. É isso aí, gente. Eu quero chegar nessa terceira idade, na melhor idade, fazendo exercício assim, porque é bom pra caramba, né? Agora eu tenho outra coisa pra falar pra você. As cervejas artesanais estão em alta. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse assunto que é bem gostoso? Buscando novas possibilidades, Adriano começou a fabricar a própria cerveja. Não demorou muito para ele ver que o mercado de cerveja artesanal é um ótimo negócio. Há esse aparecimento de muita micro cervejaria no Brasil, seguindo uma tendência principalmente americana, de cervejas menores com mais qualidade. E foi isso que a gente observou e que aí a gente acabou montando a cervejaria aqui em Natal. Segundo estimativas dos produtores, as cervejas artesanais irão triplicar sua participação no mercado brasileiro até 2019. A cerveja artesanal, ela está em uma expansão enorme, muito grande. A gente está na fase de expansão exponencial, com muita gente entrando no mercado. Existe modismo, não tem como negar que tem muita gente que toma por modismo, mas muita gente toma porque o estilo comum, o estilo que todo mundo toma, ele não engloba tudo que as pessoas querem dentro das cervejas. Cervejas muito diferentes e muita coisa para ser explorada, para ficar num único estilo. Então a gente tem cervejas que agradam qualquer estilo de pessoa dentro da cerveja artesanal e isso não é modismo, isso é uma questão de gosto mesmo. Bem diferente das grandes cervejarias, que faturam alto, cerca de 70 bilhões de reais por ano e geram 2 milhões de empregos. Dados ainda distantes de quem produz a cerveja artesanal. Os insumos e o processo de fabricação são caros e deixam a bebida com valores entre 20 a 200 reais. Eu tenho que lembrar que a composição básica de qualquer cerveja é água, lúpulo, malto e a levedura. Então o que vai determinar o preço da cerveja é a quantidade de ingredientes que você vai usar e a qualidade deles. Por exemplo, o lúpulo em si, que é como se fosse um tempero da cerveja, geralmente ele dá amargor e aroma na cerveja, ele pode acrescentar muito o valor dela. Porque uma carga maior de lúpulo vai tornar a cerveja mais cara, mas em compensação ela também vai ter mais saborosos, vai apresentar uma maior variedade de sabores e aromas. Que bacana, né? Você gosta de cerveja artesanal, já conhecia? Então vale a pena conferir, porque elas são saborosas. No próximo bloco, você, mamãe, a gente vai falar aqui sobre o uso da chupeta. Tem também um clipe bem legal que a galera aqui da TV Ponta Verde, os apresentadores, gravaram. Você já viu esse clipe aí na cara da Anitta com o Pablo Vittar? Então, nós fizemos o nosso. Não perde não, vamos conferir daqui a pouquinho, depois do intervalo eu volto já já. Não perde não, vamos conferir daqui a pouquinho.